Sexta-feira e amanhã começa mais um Brasileirão e dessa vez vamos pra dentro ou não vamos pra dentro deles? É sobre isso que a coluna do Edu trata hoje. Fala, gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, essa aqui é a coluna do Edu. Seja muito bem-vindo e amanhã o que que começa amanhã? Amanhã começa mais um Brasileirão. Eu adoro quando começa o Brasileirão, acaba Galchão, acaba esses estaduais aí, começa a ter um monte de jogo bacana e né, mais um Brasileirão em nossas vidas. Aliás, começa o Brasileirão amanhã e tu vai começar o Brasileirão com camisa antiga, irmão? Ah não, né? Vai lá, acessa o linkzinho da Fute Fanatis, pifadinha, camisa nova do Grêmio, já mete 10 Douglas Costa nele e começa o Campeonato Brasileiro de camisetinha nova, bonitaça, na elegância. Gurizada, o Grêmio nesses últimos anos teve bons elencos, não dá pra se falar que o Grêmio não teve grandes elencos. Teve grandes elencos sim, mas a gente sabe que tu tem que ter algo além de um grande elenco no Brasileirão, né cara? Tu tem que ter uma estratégia de jogos, um planejamento muito bem feito, aquela questão do rodízio que é necessário sim, não tem como tu jogar todas as partidas de três competições jogando com o time titular. E o Grêmio sempre naquelas de priorizar as Copas e eu não tô aqui conecteando isso, eu até acho correto, pô, tu tá numa Libertadores, nas oitavas, quartas de final de Libertadores ou de Copa do Brasil e tem o jogo do Brasileirão, eu vou preferir sempre as Copas, né? Mas enfim, o Grêmio esse ano não tem a Libertadores e tem a Sul-Americana. É uma Copa, é uma Copa, mas não tem o mesmo peso. Eu quero ganhar, óbvio que eu quero ganhar, o que a gente tem que fazer esse ano pra ir com toda a força de vontade no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana? Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que... Olha aqui, ó, depois vocês falam mal de mim, hein? Eu vou cornetear o Renato agora, que eu acho que o Renato não sabia fazer direito, ó. Desculpa, Renato, desculpa, Renato. É uma crítica pontual, não tô te corneteando. Te amo, Renato. Mas o Renato não era bom nisso. No quê? No rodízio de jogadores. O Renato, ele pecava nisso, na minha opinião, na minha humilde opinião. Ele pecava muito nisso. Ele trocava sete, oito jogadores, poupava muita gente. Quando podia fazer um rodízio mais bem elaborado, troca dois, três, né? E troca mais dois, três num outro jogo. Enfim, não precisava entrar com força máxima num jogo e no outro com força mínima. Não dava pra fazer um balanço melhor, um rodízio mais bem feito. Eu acho que faltou muito disso pro Grêmio nesses últimos anos. Até que no ano passado não foi muito isso que aconteceu. O Grêmio conseguiu fazer um rodízio. A gente se lembra do Pepe jogando muita bola e jogando, sei lá, 30 jogos seguidos. O Pepe jogou muita bola, né? A gente ficou com aquela impressão do Pepe no final da temporada, mas o Pepe foi muito bem. E jogava todos os jogos. Só que o Grêmio parecia que entrava arrancando em segunda, parecendo um golzinho a álcool, que eu tinha um golzinho 8x6 quadradinho a álcool no inverno. Demorava uns três dias pra pegar, cara. Eu tinha que acordar uma meia hora antes pra fazer o carro pegar no frio, cara. Era muito complicado e parecia o Grêmio no Brasileirão. O Grêmio entrava na Copa, tava a vida, carrinho, no pescoço dos caras. Chegava no Brasileirão, Grêmio e Goiás, sábado de noite. Bah, tu já sabia que o Grêmio ia entrar devagar, que ia te irritar com a preguiça do Grêmio. E foi assim o campeonato traseiro inteiro do ano passado. O Grêmio parecia que tinha uma preguiça. Claro que eu sei que os caras não têm preguiça de jogar. Claro que eu sei que os caras querem ser campeão. Mas, cara, a impressão que dava era realmente essa. Um Grêmio mole, um Grêmio desinteressado. Então isso acho que acabou pesando muito mais que esse rodízio de jogadores. E no ano passado eu achei mesmo isso que o Renato melhorou nessa parte aí. Que o rodízio de jogadores acabou sendo feito de uma maneira mais inteligente. Mas o ânimo da equipe era outro. Cara, foram, sei lá, 17, 18 empates. Sabe? Em 38 jogos. É muita coisa. O que eu acho pra esse ano? Como a gente não vai jogar Libertadores, mas eu acho que o Grêmio vai sim com tudo pra ganhar a Sul-Americana. Até porque ganhou um peso a mais. Vai ter um mata-mata ali que tu vê que... Eu até tava olhando. No pote 1 da Sul-Americana tem 15 títulos de Libertadores. O pote 1 da Sul-Americana. 7 do Independiente. Ah, 7 do Independiente é demais, né, cara? 5 do Penharol e 3 do Grêmio. São 15 Libertadores. No pote 1 da Libertadores tem 8 ou 9, se eu não me engano. 2 do Flamengo, 2 do Inter, 2 do Palmeiras, 6, 1 do Atlético 7, 1 do Argentino Júnior 8 e 1 do Racing 9. Então, o pote A da Sul-Americana tá mais pesado que o pote A da Libertadores. Claro, não tô comparando as duas competições, mas é que deu um peso a Sul-Americana. E o Grêmio vai pra ganhar, eu não tenho a menor dúvida. Agora, como que a gente vai fazer isso? Esse que é o grande ponto. E isso, o jogo de ontem foi muito importante por isso, por mostrar quais são as peças que a gente pode usar da agorizada no time de cima. Porque vai precisar. O Grêmio não vai conseguir jogar todos os jogos com todos os jogadores. Então, eu acho que esse ano o Thiago vai fazer um planejamento mais calmo, mais inteligente, buscando um rodízio melhor dessas peças para a gente ganhar esse Campeonato Brasileiro. Que sim, a gente tem condições de ganhar esse prazer. Se vai ganhar ou não vai ganhar, eu não sei. Mas se o Grêmio tem todas as condições de ganhar esse Campeonato Brasileiro, eu não tenho a menor dúvida. Essa foi a coluna do Edu de hoje. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E já sabe, deixa teu like aí que fortalece muito. Me segue nas redes sociais, arroba Edu Andriotti. Te inscreve no canal da Rádio Pachola e aproveita para conhecer os nossos planos de membros. Um forte abraço para vocês. Ao meio-dia eu estou no Redação Pachola e tu sabe, aqui é o Grêmio e não adianta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho